Olá pessoal, tudo bem com você? Como você está aí meu caro? Estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje eu vou mostrar para você exemplo didático utilizando soma Cs. Mas não é um soma Cs tão simples não. É um soma Cs bem avançado para você entender um pouco da usabilidade prática que a gente pode utilizar nos nossos relatórios, nas nossas planilhas, no dia a dia com Excel. Mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, especialista em Excel. Você quer aprender Excel comigo? Você sabia que eu tenho um curso? Isso mesmo, o nosso curso está aqui na descrição. www.cursodexcelonline.com Você que está aí por exemplo no Nordeste, você que está aí na região Norte, quer fazer um curso comigo? Você não precisa se deslocar até São Paulo. Você pode fazer o curso aí no conforto da sua casa. Isso mesmo, e você vai ter contato direto comigo para tirar as suas dúvidas. Então vai lá, visita o site e conheça um pouquinho da nossa formação. Agora, planilha na tela. Olha a nossa planilha aí, usando soma Cs em exemplo prático com datas. Olha essa tabela. Isso daqui, pessoal, eu vou falar para vocês. Isso aqui foi dúvida de aluno há um tempinho atrás, ok? Porque ele tinha uma tabela com muito mais dados. Aqui eu só vou trazê-la em forma de exemplo para você. Para você entender como que a gente pode fazer, por exemplo, o uso do soma Cs ou uma análise de dados, caso que você precise assim. Então, por exemplo, a gente vai utilizar o seguinte. Lá ele tem o ID e muitos desses IDs trazem informações. E, por exemplo, esse ID, ele traz aqui o código do produto, ok? E traz um N e um R. Esse NR seria a região que está localizado aquele produto, aquele ID. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma letra que tem uma significância que não está relacionada em nenhuma outra coluna. Olha o problema que a gente tem. Se estivesse em uma outra coluna, eu falo para você. Seria muito mais fácil. Mas não é tão fácil agora. A gente vai ter que fazer uma análise de como resolver esse tipo de problema, tá bom? Veja que eu tenho aqui a data. Tenho aqui, ó, 1 do 10, 1 do 9, 20 do 10, 1 do 10, 1 do 9, 20 do 10. E tenho aqui os valores. E aqui ao lado eu tenho já a aplicação. Estou procurando a região N. Analisando 28 dias atrás. Atrás de quem? Atrás de hoje. E hoje é, ó, vou colocar aqui, ó, para você a data de hoje. Vamos lá? 17 do 10 de 2019 que eu estou gravando esse vídeo, tá bom? Já deve ter passado alguns dias aí, tá? Esse videozinho a gente sempre grava e depois sobe aqui no YouTube para você, tá bom? Então, olha lá. Está aqui, ó, bonitinho. Você vai falar, opa, 28 dias atrás de 17 do 10. Então, vamos ver aqui, ó, quem está, por exemplo, é menor do que dia 20, ó, do que a data de hoje, ó, de 17 do 10. Você vai ver aqui que, por exemplo, nós temos, vamos ver na região N, ó, a, cadê, cadê? O 300, 300 não, pega aí, ó, vamos pegar aqui, ó, o 300, correto, ó, 20 do 10 e 1 do 10, ó. 1 do 9 já passou. Porque quando eu coloco 28 dias, ó, vou pegar isso daqui, menos 28, ó. Qual que é a data que ele está verificando? Do dia 19 do 9 até dia 17 do 10. Ele tem que verificar nesse intervalo, tá? Então, vamos apagar, vamos apagar e vamos mostrar a fórmula para você ver. Olha a fórmula aqui, ó. Eu vou fazer o soma Cs, onde eu vou analisar aqui o ID e vou analisar a data. Lembrando que essa data, ela tem aqui esse critério especial. Sempre analisando com o quê? 28 dias atrás, tá bom? Então, vamos lá, ó, vamos pegar aqui, ó, vou apagar e a gente vai utilizar agora. Então, igual soma Cs. Primeira coisa que ele pede é o intervalo da soma. Então, eu vou pegar aqui o nosso intervalo de soma, que seria aqui os valores do D5 até o D10. Ponto e vírgula. Vou analisar o nosso primeiro critério. Nosso primeiro critério seria aqui as datas. Então, essas datas, né, esse intervalo de critério, eu tenho que verificar se ele é o quê? Menor, é, pegar a data de hoje e pegar a 28 dias atrás. Então, tem que ser o quê, ó, maior, igual, ok, ó, a hoje. Assim, ó. Só que aqui tem um detalhe importante. Se eu colocar só dessa forma, não vai dar certo, tá? Eu vou colocar aspas aqui, ó, e vou concatenar com a função hoje, tá bom? Se eu fizesse só isso daqui, pessoal, olha só, ele já vai funcionar, tá, ó. Ele vai pegar lá e vai ver que, opa, são esses valores aqui que estão, né, acima dessa data. Né, vamos lá, ó. Mas, tem um detalhe muito importante aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra você, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, ok? Eu tenho que analisar a região. Então, a região, o que eu vou ter que especificar? Vou pegar essa região aqui, ó, a coluna. Vamos lá, ó. Ponto e vírgula. Qual que é o critério? Vou colocar aqui, abrir aspas, asterisco, que eu tô pegando qualquer, qualquer caractere que estiver à frente e concateno com essa célula. Então, eu tô pesquisando o quê? Qualquer um daqueles caracteres que tiver a letra N, tá? A hora que eu der o Enter, veja, 300. Você vai falar, opa, 300 agora? Por quê, ó? Porque aqui eu coloquei, olha só, maior igual a hoje. Maior igual a hoje. O que que eu quero aqui? Não teria que ser menos os 28 dias? Clico aqui e dou um Enter. Olha o que ele faz. 400. Quem que atende essa condição? Somente o 300 e também somente o 100. Agora, se eu colocar a região R, ó, vou vir aqui, ó. Vou colocar o R aqui, ó, pra você ver, ó. 400. Por quê, ó? 300 e 100. Essa fórmula, pessoal, que é importante dizer a você, ela tá comparando essa situação aqui, ó. Dessas datas, quais são maiores igual a hoje? Menos 28. Então, eu tô analisando de 28 dias atrás pra frente. Então, quem for maior, ele vai contabilizar aqui, ok? Se eu mudar aqui, ó, por exemplo, ó, de dia 15, ó. Quem vai atender? Somente esse daqui, ó. Porque ele é o único que vai ser maior que de 15 dias atrás. Aí, por exemplo, 300, ó, foi desconsiderado. Entendeu? Se eu aqui colocasse, por exemplo, né, vou colocar aqui, ó, dia 22, ó, do 10, ó. Olha só. Veja o que pegou, ó. Considerou. Tudo bem? Então, é assim que funciona essa função. Se você quisesse colocar um limite até hoje, né, dias atrás até hoje, você deveria colocar mais outro critério aqui dentro dessa fórmula. Isso que é importante de dizer. Você pegaria este item aqui, ó, ok? Vou copiar ele, vou jogar aqui, ó, ao lado. Só que não vai ter, ó, esse cara aqui, ó. Ele vai ter que ser menor, igual a hoje. Assim. Aí você limita de 28 dias atrás até a data de hoje. Se eu fizer isso, ó, vai ver aí, ó, 15 dias até a data de hoje. Olha lá, não tem ninguém porque esses valores, ó, 22 do 10. Se eu colocar aqui, ó, 17, 17, eu vou colocar aqui, ó, 17 do 10 de 2019, ó. Vou dar um Enter, ó. Não entrou. Vamos pegar aqui, ó. Opa, faltou um detalhe importante aqui, ó. Se não tiver, ó, parênteses, parênteses, não vai, né, gente? Pronto, ó. Então, olha lá, entrou apenas o 200, ok? Então, pessoal, isso é interessante pra você treinar o uso do soma Cs. Esse exemplo que eu mostrei pra você, eu espero que tenha, às vezes, por exemplo, te ajudado a entender um pouco mais da usabilidade da função. Como que você pode aplicar ela, seja, por exemplo, no intervalo de datas, com dias atrás, sempre fazendo esse tipo de verificação, ok? Bom, pessoal, mostrei pra você aqui um exemplo utilizando soma Cs. Falei pra você que não seria muito simples, não, viu? Seria já um exemplo mais complexo que você teria que utilizar um pouco mais de lógica e raciocínio no uso da função e dos critérios. Por isso que é interessante conhecer um pouco mais da função. Se você quer aprender Excel, pessoal, quer aprender o soma C passo a passo comigo, é muito simples. Nós temos um curso onde eu falo dessa função e muitas outras na criação de fórmulas. Eu faço, por exemplo, exemplos de soma Cs avançados dentro do curso. Você quer aprender? Venha conhecer o nosso curso www.cursodexonline.com O link tá aqui embaixo, na descrição para você. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!